Aqui já é o Leme, essa extensão toda aqui até o Windsor, aquele prédio ali ó, é a Praia do Leme. E do Windsor, aquele prédio mais alto, pra lá é Copacabana. Então vamos lá. Olha a cor da água. 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 Então ali a ponta ali é Forte de Copacabana. Copacabana vem por toda essa extensão aqui ó, até aqui, desse prédio pra cá já é a Praia do Leme. E aí, como eu falei no começo do vídeo, aquele hotel ali é o Windsor. Esse canal tem mais altoом, esse causa do Leme, que é o Parque dejo... E o meu canal, esse canal tem mais de 1500 vídeos. E tem vários vídeos aqui do Leme É só buscar aí Rio de Janeiro, traço do Leme E vocês vão ver esse ponto aqui Sobre várias perspectivas Tá bom? Um abraço a todos E cuidem-se